Duplo fator de autenticação. Todas essas senhas vazadas não terão sucesso de conseguirem o acesso se você tiver o duplo fator de autenticação. Então você tem authenticators que são grátis e estão disponíveis, seja da Microsoft, do Google. Então você baixa, atrela suas redes sociais ali, as empresas podem implementar e tirar benefício disso também, porque você usa a digital do teu próprio celular. Então você digitou a senha, vem a notificação, você vai lá e clica. Se você teve a senha vazada, vai chegar a notificação, poxa, mas não sou eu que estou acessando. Ah, minha senha foi vazada, eu vou lá e altero as senhas. Então duplo fator de autenticação é muito importante e se puderem acabar com a senha, ainda melhor. Tem vários acessos que você pode fazer do teu próprio computador com a biometria. Então depois que assegurou essa parte, aplicar os patches de segurança. Lembra, na hora que uma empresa fala, olha, tem uma correção a ser aplicada, o atacante já está sabendo disso também. Então ele vai tirar proveito para conseguir ganhar acesso ao teu computador. Apliquem os patches de segurança diariamente. Isso é muito, muito importante.